Os moradores da província turca de Hatay têm vivido momentos de angústia desde o acirramento das tensões entre Turquia e Síria na última semana. Os constantes bombardeios na fronteira assustam a população depois que um disparo sírio atingiu a região na segunda-feira. Há três dias estávamos trabalhando na colheita do algodão e uma bomba caiu aqui. Todos nós corremos. As batalhas continuam nestas aldeias, não param. Bombas caem sempre, mas temos de ficar aqui para trabalhar. Todo dia, toda hora, acontecem batalhas. Ninguém sabe o que fazer. Ouviu isso? Você pode ouvir as lutas daqui. Desde o bombardeio da aldeia turca de Aksakalê, na quarta-feira da semana passada, que matou cinco civis, Ankara responde imediatamente aos disparos sírios. As hostilidades entre os dois países aumentaram esta semana, quando um avião sírio proveniente da Rússia foi obrigado a pousar na capital turca, sob a suspeita de transportar armas.